Fala rapaziada, começando aí mais um vídeo, vamos começar mais um vídeo, entregando, entregando, tchau, tchau Vamos entregar aqui rapaz, vamos entregar que a gente tá com muito dinheiro, mano, dinheiro sujo agora, hein Olha aí o nosso peixão, se você tá aqui e não viu vídeos anteriores, você vai ficar igual um idiota pescando, você não vai saber o que eu fiz Por isso você tem que sempre que ver, tá ligado? Tudo que você vê, você tem que ver e observar, cara É o seguinte, a gente tá trabalhando de pescador, a gente já pegou peixe, já processamos, já estamos entregando, já estamos ganhando dinheiro pra caramba E quanto peixe que eu tenho no meu inventário aqui ainda, a gente vai ter que pegar lá o resto, tem 15 Tem 15 aquário, aí você fala assim, por que que é aquário se você pegou peixe? Então vai ver o vídeo anterior se você não viu Que o cara tá falando, ele precisa de brinquedos, a loja de brinquedos, o motoclub vende todo tipo de brinquedo Apra sua comunidade e necessidade Apra É apra não, acho que é para, né Vamos botar no português, aquele português, tá ligado? Que todo mundo conhece Portuguesa, hein, mano Isso não é português, isso já é um argentino querendo falar em português Tá, bom que a nossa entrega é aqui perto, cara Nossa entrega, tá tudo aqui perto, tá ligado? Tem que andar muito longe É tudo condomínio Isso Acontece algo que não pode acontecer Aí não tem SAMU, mano Telefone Serviço SAMU Meu Deus, tem que ter SAMU, mano Não tem SAMU, cara A gente já perdeu muito dinheiro, velho Muito dinheiro Cadê aquele, mano? Puta que pariu, velho Agora quebrou nós Puta que pariu, velho A gente já perdeu muito dinheiro Aquele cara tem que estar aqui perto pra ele pegar as coisas, velho Cadê aquele cara, mano? Eu conheci ele já há muito tempo, então eu posso dar na mão dele Ele podia passar por aqui, velho Não, velho Por que, cara? A gente já perdeu muito Dá bem que a gente guardou, tá ligado? Mas a gente tem 20 mil Quanto no inventário aqui, mano? Olha aí, velho Aquário, 15 mil, velho Puta que pariu 5 mil dinheiro 25 mil A gente já perdeu 25 mil 25 mil a gente vai perder Porra, não era pra não dar com essa porra esse dinheiro na mão, né? Depois que você contar essas merdas, a gente fala, né? Puta que pariu Será que dá como enviar o dinheiro que eu tenho na mão? Deixa eu ver Cobrar dinheiro pelo telefone Transferir dinheiro pelo telefone Puta merda Alô, alguém me ajuda Alguém me ajuda Alguém aí Me ajuda Alô, alô Alô, alguém me ajuda Alguém me ajuda Alô, alô Alguém me ajuda Cadê aquele cara da moto que não passa aqui, cara? Meu Deus do céu Vou me dar o dinheiro a ele, velho Puta que pariu É, mano Vou perder todo o meu dinheiro O que é esse dano, rapaziada? Samu, samu Samu, samu, samu Eu tomei no cu Eu tomei no cu Não Agora você chega Meu Deus do céu O cara chegou na hora que eu morri Vai tomar no cu Puta que pariu Perdemos o inventário Porra do inventário ficou agora 30 de novo Ah, mano Meu Deus do céu, cara Isso é muito chato, mano Por que, cara? A gente tem que ter um carro, mano Você viu? Aquela porra daquela batidinha Matou, olha lá 30 30 na porra do inventário, mano Bela arma, hein Bela arma Caralho, cara Ele é todo armadão, mano Cê é louco Puta que pariu O cara chegou naquela hora Lá, mano Cê viu? Quando ele chegou, eu morri Hum, adiantou? Puta que pariu Não, calma É Vamos pegar H2 Calma Eu sei o que estou fazendo Vamos pegar H2 Vamos lá pra cima Naquela porra daquela garagem E lá a gente pega Porque já tem policial aí, mano Tem policial na área Então vamos fazer a parada certa Falando pra vocês, mano Aquela ruazinha, né? Ela é muito estreita Pra poder Acelerar muito Muito, muito estreita E com essa motinha aqui Ela é muito nervosa, cara Essa moto aqui é bom pra correr Num lugar aberto Igual esse aqui, tá ligado? O que a gente vai ter que fazer? Agora a gente vai ter que, né? Ó o mano ali O mano tá vindo ali atrás Vamos ver Vamos ver se vai me lembrar Do que eu acabei de morrer Calma aí Tá a parada baixando ali As paradas baixando Dá umas travadas Vamos lá na garagem Vamos devagarzinho, né? Porque ninguém aqui quer morrer de novo Já perdemos uma grana boa ali Mas dá nada não A gente ganhou muito dinheiro sujo Vamos dizer que aqueles 20 mil Foi pros caras da favela Pronto Ixi, olha os caras aí Vou guardar aqui a nossa cara Nossa, passando os caras aí Meio suspeito, hein, mano Eu tô com medo de tirar aqui Agora a parada Paro 32 30, né? Ih, é 2 quilos cada A gente vai pegar 15 15 eu já vai encher, mano Vou aí já ter que ir em 15 e 15 Até a gente fazer academia De novo nessa porra, quer ver? É 2 quilos cada peixe Cada aquário Olha lá, encheu É, vou ter que ir em 15 e 15 Agora lá só tem 17, né? 17, se eu não me engano Tá tranquilo É bem que é pertinho, tá ligado? Porra, que vacilo, mano O bom é isso aqui Que recompensa, tá ligado? Dinheiro em sujo Dinheiro em sujo compensa tudo, mano Já vamos trocar de garagem Ou com aquela outra ali Porque, né? Mas é esperto, mas não é burro, mano Já tem que pegar mais 4 Mas, como vocês viram É melhor a gente ir guardando Do jeito que eu tava fazendo Naquela hora, velho Vamos guardando Guardando a gente ainda tem Aquele, mais aquele, tá ligado? Vou guardar aqui esse carro Vou pegar aqui a bola Vamos guardar o veículo Veículo Guardar o mouse Colocar 10.500 Agora vamos pegar Vou pegar 9 6 aquara Vamos guardar aqui Agora vamos pegar H2 E vamos entregar Agora eu só vou Vim pra cá Quando eu entregar todos Aqui na minha mão Quer dizer A gente vai entregar 4 Depois de entregar Provavelmente 6, né? Aí já dá os 10 Praticamente Aí a gente volta aqui Pra dar logo o restante Vambora 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 Olha o mano ali Vem aqui Olha o cara aí Aqui mano Não deu tempo Tempo do que, mano? Quase Foi quase Ah tá É foda, né? Você chegou no final lá Nem sabia que tinha sido ali Tava passando Pra entregar o bagulho Pedi só 25k Tá bom Que foda é o inventário, mano Nossa, demora pra caralho Ficar malhando Quer anotar meu número aí, mano? Com a coisa você dá um grito Beleza, calma aí Olha o nome que eu boto aqui Põe aí, Guilherme Beleza Dá um toque aí com você Qualquer coisa Se eu morrer de novo Vou morrer Mas vamos lá Atrás Valeu Falou O caralho Meu número não passa assim não, mano É ruim Vou passar meu número aqui Tem que Tem que conhecer muito tempo Você quer conhecer agora, calma Entregamos aí Vamos lá na garagem Eu acho que acabou os meus Deixa eu ver quanto eu tenho aqui 5 Acho que lá na garagem tem 10, mano Achei que era aqui a subida, calma aí Cara, tem barulho de carro Já fico meio louco aqui, velho Pode pegar minha brosa Não tá muita coisa aqui dentro Corta a malas Colocar 17,500 Pegar Já consigo pegar uns Só consigo pegar 10 Vai ficar um guardado, mano Vou vir aqui pegar um Deixa ela aí Que depois a gente vai ter que pegar mais peixe Porque peixe tá dando dinheiro Aí com o peixe a gente vai pegar nosso Nosso camaro, mano Depois tem que achar alguém pra lavar aquele dinheiro, né Já estamos com bastante dinheirinho ali Mas é bom guardando, cara Guarda bastante pra poder lavar, cara Porque aí a gente ganha mais desconto Tipo, a porcentagem cai, né Temos que entregar mais 13, né Vamos esperar aí, né Mais 4 aqui embaixo Vamos aproveitar que tem mais 4 aqui embaixo Tudo bem, senhor Toma aí mais 4 Esse cara aqui é igual de peixe, hein É Esse carinha aqui é igual de peixe, hein É, ué Ou ele tem um aquário gigante aí Ah, mas é Deve ter, né O tamanho dessa casa Aham O que é que deve ser essa casa? Ó, a porta não tá abrindo aí Cuidado aí O cara vai chamar os homens aí Dá pra comprar essa casa Quanto tá custando a casa? Só 480 mil 480 mil ou milhões? É mil, mano Ué, já tá Tá tão caro não, mas tá É mil Tá caro não Também tá porra É, mas é uma mansão, né 480 mil Dá pra comprar ela, mano Sim, era só fazer umas 5 viagens de peixe aqui e já era Verdade E não morrer, né Lógico Você não pode morrer, senão É Valeu Valeu Aí entregou mais 4 Quanto que a gente tem aqui no inventário Nós estamos com 5 no inventário Se ele pedir uma entrega de 6 Eu vou lá em cima e pego 1, tá ligado? Se ele pedir, né Aqui a gente tá com 1zinho É, 4 Então eu não vou lá Eu vou guardar o restante que tá aqui Eu guardo o restantezinho que está aqui, né Cadê? Aqui dentro, aqui, novamente Eu guardo porque a gente vai ter que fazer outra viagem lá, mano Aí com isso eu vou ter que jogar em off pra poder pegar peso, né Na academia, naquela porra Isso é chato, mano Na moral, vocês não tem ideia, velho Vou marcar aqui a garagem Cadê a garagem aqui? Você tem que ficar lá parado Pum, tem passo, não tem passo, velho Aí Ele vai Ele fica malhando lá, né Até você pegar 140kg Eu falo assim porque tem muita gente que eu tô ligado que nunca jogou, né Só vê o roleplay mesmo, não joga Muitos porque tem videogame E outros porque não tem o PC que erode Então é bom explicar Pegar quanto a gente tem dinheiro sujo aqui 77 mil É, podia ser mais, né Se a gente não tivesse perdido aquela porra lá Podia Mas deu um dinheiro bom, hein 77 mil dinheiro sujo A gente já tá com o que A gente tem 170, 180 A gente tem o total 250 mil em dinheiro sujo, cara Então 250 mil dinheiro sujo é uma quantidade boa, velho 250 mil dinheiro sujo Bota aí a 10% Vai ficar 250 mil pro cara, né 250, 25 mil pro cara A gente ganha 215 mil É, por aí, por aí Fazendo as contas, os cálculos Os cálculos você faz as contas Então por aí você vai fazer isso aí Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo não ficou tão grande, mas É só mesmo pra Pra gente terminar isso aqui, né E aí talvez de noite A gente vai ter outro vídeo Então já deixa aquele like Favorita Inscreva-se Compartilha E olha meu cabelo Ó, ó Quadradinho, ó Passei no salão, ó Ficou quadradinho Quadradinho, ó Ó Até dar um tapa nessa nuca Valeu, falou I wonder what went wrong